Quero ler um texto com vocês ainda de pé em Isaías 43, 18 e 19 Cantamos esta canção na nossa conferência várias vezes Ainda hoje, alguns pastores que estiveram aqui, irmãos que estiveram aqui Ontem ainda eu estava no local e um pastor disse pra mim Pastor, aquela música, aquela canção não sai do meu coração Coisas novas Deus está fazendo, tem feito na minha vida, no meu ministério E é muito importante, queridos, nós cantarmos a canção e dizer coisas novas Deus está fazendo Mas mais importante do que cantar é viver coisas novas Viver coisas novas E nós vamos ler esse texto na versão NVI Isaías 43, 18 e 19 Você acompanha comigo no telão que diz assim Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova E ela já está surgindo Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo Podem se sentar, por favor Obrigado, queridos Abençoe Quarta-feira nós estivemos aqui Nós temos um culto Atos Culto de milagres, de sinais, de poder E nós ministramos esta palavra E eu saí daqui E comecei, eu já estava buscando o Senhor Domingo, nós queremos ser canais de Deus para a igreja O que ministrar? E o Espírito novamente disse Você vai ministrar a mesma palavra E eu disse, mas Senhor, repetida Ele me disse duas coisas Primeira, eu renovo a minha palavra Mesmo que seja todos os dias Mesmo que seja repetida todas as vezes Eu sempre renovo a minha palavra E eu disse, sim Senhor Segunda coisa Alguém precisa ouvir essa palavra Deus me disse isso, queridos Que alguém que estaria aqui nesta manhã Precisaria ouvir essa palavra da parte de Deus No texto que nós lemos Deus diz ao seu povo Que ele está fazendo Que não estava ou estaria Mas está fazendo uma coisa completamente nova Deus está fazendo uma coisa nova, queridos Todos os dias das nossas vidas Todos os dias Deus está fazendo coisas novas Todos os dias Deus está fazendo uma coisa diferente Eu ainda estava citando na quarta-feira Não sei em qual, jovens talvez me ajudem Qual iPhone que nós estamos aí Que está na É o 15, 16, 15 Quando o 15 foi lançado Saiu no mercado O 16 já estava sendo realizado Daqui a pouco ele vai estar aí Porque todo dia tem uma coisa nova sendo realizada Todo dia Algo novo está sendo feito A Bíblia ela cita E eu quero compartilhar com vocês Nesse versículo Pelo menos três princípios Muito práticos Nas nossas vidas Para as nossas vidas Que você e eu podemos Tomar posse Para viver esse novo de Deus Que nós cantamos E que nós lemos aqui Diga comigo mais uma vez Coisas novas Isso não pode se tornar um jargão na nossa vida Como simplesmente Uau, que legal, que bonito, que chique Dizer coisas novas Não queridos Nós precisamos nos apropriar Dessas coisas novas Que Deus está nos entregando Todos os dias Para viver o novo de Deus A primeira coisa O primeiro princípio Está na parte A do versículo Que nós lemos Se vocês puderem colocar o versículo novamente Naí nós vamos acompanhar Onde diz assim Esqueçam o que se foi E não vivam no passado Olha só Qual é o primeiro princípio Que nós recebemos da parte de Deus Para viver coisas novas Diga comigo Esqueça o que se foi Diga isso para a pessoa que está ao seu lado Esqueça o que se foi Talvez para alguns Isso é normal Mas para alguns Eu sei que o Espírito está falando Talvez para um casal Nesta hora Que olha no olho do outro Do marido Da esposa E ele diz assim para a esposa E a esposa diz para o marido Esqueça o que se foi Talvez isso queridos Tenha um peso tão forte Tão importante Porque só a pessoa Ou o casal Que está vivendo Pode sentir e perceber O que isso significa Esqueça o que se foi Não vivam no passado Não importa queridos Como foi Até aqui Para você O Senhor Ele está dizendo Que aquilo que Agora é presente Nesse instante Daqui alguns minutos Esses minutos Que nós estamos vivendo agora Já não será mais presente Será passado E o Senhor Ele sempre diz Que nós devemos viver Não no passado Mas viver O hoje Viver O agora Deus está fazendo Uma coisa nova Mas nós só Eu e você Viveremos esse novo de Deus Se nós definitivamente Deixarmos o velho Para trás Se nós deixarmos As coisas velhas Para trás Aí sim Nós vamos conseguir Desfrutar daquilo Que é novo de Deus Para as nossas vidas Para começar Uma O novo Ontem eu estava conversando Com um pastor E ele estava dizendo assim Pastor Eu estive na conferência Deus falou comigo Que eu deveria Escrever um livro Deus usou um pastor lá Para dizer Que ele me daria um livro E ele me disse Pastor O Senhor sabia Eu já estou avançado O meu livro já passou Do segundo capítulo Eu já estou escrevendo O meu livro E aí eu estava pensando Queridos Que para que a gente Possa começar Um novo livro Nós precisamos primeiro Terminar o anterior Para a gente começar Uma nova história Na nossa vida Nós temos que terminar A história A história anterior A história velha E muitas vezes Nós queremos viver O novo Com as coisas velhas Na nossa vida Incrustradas Dentro de nós E será impossível Nós vivermos O novo Se nós Mantivermos Trazendo Nas nossas vidas Queridos Esse velho Que está Pegando Que está Grudado Que está Incrustrado Dentro de nós Para a gente Viva mais No passado O passado Esqueça Aquilo que se Aquilo que se Vive Nostalgicamente Refletindo Naquilo que Já não Deveria mais Estar fazendo Parte da vida Da pessoa Deus Deus está Convidando Nesta manhã Uma atitude De uma atitude De uma vez Por todas De esquecer O seu passado E avançar Para o seu futuro Porque ele Tinha um alvo Que precisava Ser alcançado Isso está Em Filipenses Capítulo 3 Versículo 3 E 14 Eu quero ler Isso com vocês O apóstolo Paulo Sabia muito bem O que era Viver o novo De Deus O que era Coisas novas O que era Deixar o passado Para trás O que era Deixar as coisas Que já tinha Vivido na sua vida Para viver o novo Ele diz assim Irmãos Não penso Que eu mesmo Já tenha alcançado Mas uma coisa Faço Esquecendo-me Das coisas Que ficaram Para trás E avançando-me Para as que estão Adiante Eu prossigo Para o alvo Afim de ganhar O prêmio Do chamado Celestial De Deus Em Cristo Jesus Vocês não viram Não apareceu Aí no telão Uma coisa Só Eu faço Uma coisa Ele diz Esquecendo-me Das coisas Que ficam Para trás E avançando Para as que estão Adiante De mim Irmãos O ano De 2023 Não terminou Temos ainda Um mês Pela frente Muitas coisas Vai acontecer Nesse mês Mas o que passou De hoje Para ontem É passado Tivemos conquistas Tivemos Tivemos lutas Tivemos 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 coisas boas Tivemos Coisas ruins Tivemos Experimentamos Muitas coisas Mas nós não podemos Viver Na sombra Do que passou Nós temos Que viver Como Paulo Disse Esquecer Dessas coisas E avançar Para aquelas Que estão Adiante de mim Quando O sacerdote O sumo sacerdote Entrava Todos os dias No tabernáculo Ele chegava E havia um candelabro Eu tive o privilégio De conhecer um candelabro Em Israel Do tamanho Que era O que estava No templo Enorme De ouro Maciço E o lugar Onde eles Colocavam azeite E ele tinha Que toda manhã Todos os dias Repor aquele azeite Porque o azeite De ontem Já havia Estava sendo Consumido E ele precisava Renovar o azeite Porque coisas Novas Iam acontecer Coisas novas Iam acontecer O sacerdote Também ele entrava E oferecia Um sacrifício O sacrifício Era queimado Colocava lenha Mas a lenha Queimava 24 horas Depois eles tinham Que ir tirar Aquela lenha Colocar lenha nova Porque um fogo Novo viria Aquele fogo Era para ontem O fogo de ontem Não servia mais Para hoje A lenha Tinha sido consumida Eu e você Somos essa lenha De Deus Que precisa ser Colocado no altar E renovar Todos os dias Porque as coisas Velhas já passaram E eis que tudo Se fez novo Diz as escrituras O futuro Queridos Não é um tempo O futuro É um lugar Paulo ele diz aqui Eu prossigo Para o alvo Esse lugar É Jesus Nós precisamos Estar nele Concentrado nele Em Cristo Em Cristo Jesus Deus está Esperando por você Neste algo novo Deus está Esperando por você Com algo novo Para nos entregar O que você Realmente precisa Nesta manhã Perguntar Para o Senhor Pai O que eu preciso Deixar lá atrás O que será Que eu e você Vamos perguntar A Deus Senhor O que eu tenho Que deixar Para trás O que eu preciso Deixar Para que eu Possa Viver O novo De Deus O que eu Preciso Deixar No passado Para não Travar mais A minha vida E viver O futuro Que Deus tem Para nós Talvez Que eles Você tenha Que deixar Uns pensamentos Negativos Talvez Você tenha Que deixar Algumas coisas Que a gente Fica visualizando E não deveria Mais visualizar Talvez a gente Está olhando Coisas Nas redes Sociais Nas internets Isso está Nos contaminando Está tirando A sua alegria A sua paz Matando você E a gente Precisa deixar Para trás Talvez a gente Está precisando Deixar uma mágoa Para trás Talvez a gente Está precisando Deixar um Ressentimento Ou talvez Alguém Criou Uma Causou Uma injustiça A você O Senhor É a tua Justiça Deixe essa Causa Diante do Senhor Deus será O seu juiz Talvez nós Estamos precisando Deixar para trás Decepções Que nós Recebemos Durante a nossa Caminhada Tristezas Queridos Que nós Fomos trazendo Passar Das situações Que nós Fomos Passando Deus está Dizendo Deixe isso Para trás Eu não sei O que é Mas pergunte ao Senhor Nesta manhã Senhor O que o Senhor Quer que eu Deixe Para trás Quais são As coisas Que estão Me impedindo Quais são As coisas Que estão Travando A minha Vida Quais são As coisas Que não Me deixam Romper Para o Novo De Deus Você não Pode Queres Mudar O seu Passado Mas a Sua Decisão Quanto ao Fazer Com Ele Hoje Isso sim Você pode Nós não Podemos mudar As coisas Que foram Mas eu Posso mudar As coisas Hoje Para que eu Não viva mais O que eu Vivi No passado Sejam Elas Ruins Sejam Elas Péssimas Sejam Elas Frustrantes Lembre-se Eu disse Isso aqui Na quarta-feira E é uma Coisa que Eu sempre Sou O primeiro A me lembrar Disso Que o único Inimigo Que pode Atrapalhar Você De receber O novo De Deus É você Mesmo O único Inimigo Que pode Atrapalhar Você De receber Algo Que Deus Tem Para você Hoje E no Futuro Somos Nós Mesmos Primeiro Princípio Não se Esqueça Disso Esqueça O que Se Foi Olhe Para A Frente Viva O Novo De Deus Mas No Versículo Se vocês Conseguirem Colocar O versículo 43 De novo Versículo 18 E 19 A parte A Diz Assim Esqueça O que Se Foi Este É o Primeiro Princípio Para A gente Viver O Novo De Deus Mas Eu e Você Viver O Novo De Deus Diz Assim A parte B Do Versículo Vejam Estou Fazendo Uma Coisa Nova E Ela Já Está Surgindo Vocês Não A Reconhecem Esta É a Parte B Do Texto E O Escritor Isaías Ele Está Dizendo O Profeta Que Para Eu e Você Viver O Novo De Deus Além De Esquecer O Novo De O Velho Eu Preciso Crer No Que Ele Está Fazendo Agora Creia No Que Ele Está Fazendo Olha O Que O Texto Diz Vejam Eis Que Estou Fazendo Este É o Segundo Princípio É Crer No Que Deus Está Fazendo As Vezes Nós Falamos Assim Senhor Será que está Acontecendo Alguma Coisa Na Minha Vida Parece Que O Irmão É Tão Abençoado O Da Direito Da Esquerda Parece Que Eles Todo Tempo Estão Contando Testemunhos Todo Tempo Estão Contando Coisas Lindas Coisas Bonitas E Comigo Não Passa Nada Comigo Não Acontece Nada Não É Verdade Queridos Só O Fato De Você Estar Respirando Já É motivo De Você Testemunhar Só O Fato De Estarmos Vivo É Porque Deus Tem Um Propósito Na Nossa Vida E Na Tua Vida Só O Alegrarmos Diante Do Senhor Deus Está Fazendo Acreditar Que O Melhor De Deus Está Por Vir Queridos É Uma Decisão Pessoal Minha E Tua Ser Otimista Não Pessimista Mas Otimista Em Relação Ao Presente E Ao Futuro Diz Muito Com O Que Você Crê Diz Muito Com O Que Você Acredita Diz Muito Sobre A Sua Fé Ser Otimista Cris Não É Um Contexto De Você Ser Uma Pessoa Que Fica Pensando Positivo Ah Não Uma Pessoa Almática Não Você Ser Uma Pessoa Otimista Com Relação Ao Seu Presente Com Que Deus Está Fazendo Com Que Deus Vai Fazer Está Relacionado Com Quete Necessário De Coisas Para Eu E Você Para Nós Vivemos Todos Os Dias Todo Momento Se Você Acha Que Não Está Apto Para Decidir Crer Tenha Certeza Você Está Completamente Enganado Você Está Apto Para Crer Para Crer Porque Nas Escrituras Nas Escrituras Nós Temos Tantas Promessas E A Partir Dessas Promessas Eu E Você Podemos Crer 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 Esqueça O que Se Foi Primeiro Princípio Segundo Creia No Que Ele Está Fazendo Creia Agora Eu Ouvi Um Escritor Uma Vez Dizendo Que Você Não Decidir É Uma Decisão Não Decidir É Uma Decisão Muitas Vezes Queridos Nós Não Tomamos Uma Decisão De Partir E Crer No Que Deus Está Fazendo E O Fato De Nós Não Decidirmos Já É Uma Decisão Por Causa Da Indecisão Eu Tenho Visto Pessoas Morrerem Antes Mesmo De Estarem Mortas Fisicamente Por Falta De Uma Decisão Você Pode Morrer Antes De Estar Realmente Morto Por Que Porque A Morte Não É A Maior Perda Da Vida E Eu Tenho Aprendido Isso A Morte Não É A Maior Perda Que Alguém Pode Ter A Maior Perda Da Vida É O Que Morre Dentro De Nós Enquanto Nós Vivemos A Maior Perda Da Vida É Você Perder A Motivação Correta É Você Ver As Coisas Morrerem Dentro De Você Enquanto Você Está Vivendo Sobre Essa Terra E E E Quantos Jovens Nos Dias De Hoje Quantos Adolescentes Nos Dias De Hoje Quantos Homens Mulheres Estão Desta Forma Perdendo A Vida Não No Sentido Literal Mas Morrendo Por Dentro Enquanto Estão Vivendo Correndo Atrás De Sonhos Que Deus Não Pediu Para Sonhar Correndo Atrás De Coisas Que Deus Não Deixou Para Ela E Com Isso Não Estão Alcançando Seus Sonhos Não Estão Alcançando Aquilo Que Gostaria De Alcançar E Vão Morrendo Aos Poucos Vão Minguando Aos Poucos Não Deixe Morrer Dentro De Você Queridos A Expectativa Do Que Deus Está Fazendo Algo Novo Deus Está Fazendo Algo Novo Não Somos Nós Que Provocamos Isso É Deus Quem Faz Deus Não Começa Nada Que Já Não Tenha Terminado Deus Quando Começou Algo Na Sua Vida É Porque Ele Já Viu O Fim É Porque Ele Já Viu As Coisas Acontecendo Se Deus Colocou Algo Na Sua Vida É Porque Ele Vai Completar Esse Algo Na Sua Vida Aquilo Que É O Início Para Min Aquilo Que Início Para Você Aquilo Que É Início Para Nós Com Certeza Para Deus Já É Uma Obra Feita Realizada Concluída Deus Já Terminou Aquilo Que Ele Diz Que Está Fazendo Como Diz O Texto Ele Já Fez Eis Que Estou Fazendo Deus Já Fez Eu Só Preciso Crer E Tomar Posse Disso Está Disponível Para Mim Está Disponível Para Você Você Crê Se Apropriar Daquilo Que Deus Te Deu Para Apropriar Hoje Amanhã Tem Que Ser Agora Hoje Neste Momento O Agora É A Melhor Época Para Eu Me Apropriar Do Novo De Deus Agora Nesse Estante Se Eu E Você Nesta Manhã Queridos Deixar Os Nossos Ouvidos Espirituais Aberto Nosso Coração Aberto Receber Essa Palavra Se Nós Crermos Que Deus Está Fazendo Algo Novo Nós Seremos Não Mais Meros Espectadores Do Sobrenatural Mas Nós Vamos Experimentar O Sobrenatural De Deus Nas Nossas Vidas Sabe Por Que Porque O Tempo Vai Passando E A Gente Vai Percebendo Queridos Que Se Nós Não Crermos No Que Deus Está Fazendo Agora Nós Seremos Meros Espectadores Do Que Deus Está Fazendo Na Vida De Outras Pessoas E Não Nas Nossas Nós Veremos O Que Deus Está Fazendo Na Vida Das Pessoas Daqueles Que Decidiram Crer E Não Na Nossa O Sobrenatural Acontece Na Vida Do Meu Irmão Da Minha Irmã Na Casa Dele Na Casa Dela Nas Finanças Dele Na Família Dele Na Família Dela Mas Na Minha Não Por Que Porque Muitas Vezes Nós Não Estamos Crendo Como Aquele Irmão Aquela Irmã Está Crendo Não Está Acreditando Terceiro Princípio E aqui Eu quero Terminar Que Esse Texto Nos Ensina E Nós Vamos Ler Ele Novamente Para Viver O Novo De Deus Primeiro Esqueça Das Coisas Que Já Se Foi Não Viva No Passado Segundo Creia No Que Ele Está Fazendo Agora Terceiro Olha o Que O Texto Diz Até No Deserto Eu Vou Abrir Um Caminho E Riachos No ermo Terceiro Princípio Confie Que Ele Lhe Dará Um Futuro Um Abundante Um Amanhã Abundante Confie Que Ele Lhe Dará Um Amanhã Abundante Olha O Riachos No Erm Quando Gabriel Preparou Essa Mensagem Me Enviou Meu Coração Se Encheu Assim Fiquei Falei Uau Um Deserto No Meio De Um Deserto Um Riacho No Meio De Um Deserto Rios É Isso Que Deus Tem Para Nós Um Futuro Um Amanhã Abundante É O Que Ele Promete É O Que A Palavra De Deus Diz O Texto Diz O Texto Aqui Diz Que Deus Vai Abrir Caminhos No Deserto Riachos Em Lugares Abandonados Você Sabe O Que Significa Hermo Hermo Se Você For Buscar Significa Lugar Solitário Esquecido Lugar Que Ninguém Nem Se Lembrava Mais Queridos Tem Áreas Da Sua Vida Que Talvez Você Se Esqueceu E Deus Vai Abrir Um Riacho Neste Lugar Esquecido Deus Vai Abrir Um Lugar Sabe Aquela Situação Que Você Diz Assim Já Não Vou Conseguir Mais Já Não Vai Dar Mais Certo Já Já Desistir De Lutar Eu Pensei Que Deus Vai Abrir Um Riacho Nesse Lugar Solitário Esquecido Nesse Lugar Que Você Achava Que Não Ia Acontecer Mais Deus Vai Fazer É Uma Promessa E a Promessa Queridos Quando Deus Promete Ele Não Falha Nunca Falha Nunca Falhou Nunca Falhará Deus É Um Deus Que Se Ele Diz Ele Cumpre Com O Que Ele Diz Deus Estava Dizendo Ao Povo Aqui Para Ele Para Esse Povo Confiar Que Ele Lhe Daria Um Amanhã Com Abundância Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 É Um Texto Que Eu Amo Muito E A Bíblia Diz Assim Porque Eu O Senhor Deus Dizendo Eu O Senhor Conheço Os Planos Que Tenho Para Vocês Declara O Senhor Planos De Fazê-los Prosperar Não De Causar Danos Planos De Dar A Vocês Esperança E Um Futuro Creia Queridos Creia Nós Vamos Terminar O Melhor Ano Da Nossa Vida Para Entrar Num Ano Melhor Ainda Num Ano Melhor Ainda Se Deus Está Abrindo Caminhos No Deserto E Criando Um Rio Em Lugares Abandonado O Único Conselho Que Eu Tenho A Lhes Dar É Mergulhe Mergulhe Nesse Rio Mergulhe Profundamente Se Deus Está Abrindo Cris Imagine Você Aqui Nesse Nesse Lago Aqui Nesse Deserto Mergulhe Nele Mergulhe Nas Profundezas Do Senhor Mergulhe Na Oração Na Intercessão Mergulhe Na Presença Do Senhor Deixe A Correntezas Do Senhor Levá-los Ao Seu Destino Profético Neste Final De Ano E No Próximo Ano De 2024 Lá Neste Destino Queridos Você Vai Experimentar Coisas Sobrenaturais Eu Creio Que Nós Como Em Sejec São José dos Campos Estamos Entrando Já Entramos Numa Fase Sobrenatural Aqui Neste Lugar Queridos Esta Conferência Quem Participou Quem Viveu Ela Sabe Que Foi Um Divisor De Águas Aqui O Que Deus Fez Em Nós E Através Do Que Foi Feito Aqui Neste Lugar Se Você Mergulhar Neste Sobrenatural Nestes Rios Do Senhor Nós Sairemos Queridos Você Sairá Da Escassez Você Sairá Da Secidão Você Vai Experimentar Uma Coisa Que Deus Está Fazendo Na Sua Vida A Partir De Hoje Na Quarta Feira Eu Pedi Para Alguns Irmãos Corajosos Só Os Corajosos Os Medrosos Não E Eu Vou Ver Se Eu Repito Isso Aqui Só Os Corajosos Vai Olhar Para Alguém Vai Dizer Uma Coisa Só Que É O Seguinte Você Vai Ter Que Ter Coragem Para Falar E Vai Ter Coragem Para O Que A Pessoa Vai Te Falar Agora Só Gente Corajosa Vai Repetir A Frase Que Eu Vou Pedir Para Você Repetir Diga Olha No Olho Dele No Olho Dela Se Prepare Diga Assim Não Tenha Medo Opa Vai Vim Coisa Pior Aí Não Tenha Medo Você Vai Dizer Isso Para Pessoa Que Está Ao Seu Lado Aí Só Gente Corajosa Vai Dizer Isso Mais Corajoso Ainda Você Vai Ter Que Ouvir Não Tenha Medo De Sair Da Sua Zona De Conforto Para Mergulhar Nas Águas Da Fé Diga E Aí Como Diz O Pastor Alain Não Tenha Medo De Sair Da Sua Zona De Conforto Para Mergulhar Nas Águas Da Fé Ô Glória Não Tenha Medo Queridos Deus Ele É Capaz De Transformar As Áreas Desérticas Em Sua Vida Em Campos De Bênçãos Em Campos De Abundância Deus É Capaz De Fazer Isso Mas Você Não Pode Ter Medo De Sair Dessa Zona De Conforto Não Pode Deus Pode Tomar Uma Vida Seca Inútil Sem Sem Propósito E Transformá-la Em Uma Vida Cheia De Significados E Propósitos Deus Pode Fazer Isso Ai Pastor Parece que O meu Tempo Já Passou Não Tenho Mais Nada Queridos Deus Toma Uma Vida Inútil Uma Vida Que Talvez Você Acha Que Não Tem Mais Produtividade Seca Deus Toma Essa Vida E Transforma Essa Vida Em Uma Vida Cheia De Propósitos De Significados Por Isso Hoje É Que Deus Está Nos Desafiando A Confiar Em Suas Promessas Porque Se Nós Confiarmos Nessas Promessas As Promessas Trarão Abundância Sobre As Nossas Vidas Nós Seremos Queridos Repletos Dessas Realidades Espirituais Como Nunca Antes Experimentamos Até Hoje Deus Vai Fazer Deus Está Fazendo Algo Novo Confie 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 E Deus Nos Dará Queridos Um Crescimento Exponencial Deus Nos Dará Bençãos Exponenciais O próprio Senhor Jesus Afirmou O Seguinte Tudo É Possível Ao Que Crer Tudo É Possível Ao Que Crer Quero Concluir Dizendo O Seguinte Deus Tem Feito Coisas Novas Entre Todos Nós Todos Os Dias Mas Infelizmente Nem Todos Têm Conseguido Enxergá-las E Experimentá-las E Eu Quero Concluir Isso Porque Muitos Estão Experimentando Mas Muitos Não Estão Todas Essas Coisas De Deixar O Passado Para Trás Esse Princípio De Esquecer O Que Se Foi Esse Princípio De Viver O Presente Esse Princípio De Crer Na Abundância Que Deus Tem Para O Futuro Nem Todos Estão Conseguindo Enxergar Isso E A culpa Não Está Em Deus A culpa Está Em Nós Mesmos A culpa Está Queridos Em Nós Porque Nós Muitas Vezes Decidimos Nos Contentar Com Pouco Nós Decidimos Ficar Esperando As Migalhas Caírem Da Mesa E Deus Tem Muito Mais Eu Tenho Certeza Deus Não Ia Me Pedir Para Eu Repetir Uma Mensagem De Quarta Para Hoje Se Você Não Precisasse Ouvir Essa Mensagem Ouvir O que Deus Tem Falado Aqui Nós Precisamos Decidir Viver Uma Vida Sobrenatural Deus Está Nos Chamando Para Um Novo Tempo Para Um Novo Lugar Para Um Novo Ambiente Espiritual Para Uma Nova Realidade Ele Está Nos Convidando Para Viver Na Terra Das Coisas Ou Melhor Ele Está Nos Convidando Para Viver Aqui Na Terra As Coisas Que É Vivida No Céu Deus Está Nos Convidando Para Experimentar Coisas Aqui Agora Do Que Está Acontecendo Agora No Céu Realidades Espirituais Olhos Espirituais Abertos Visão Aberta Ouvidos Abertos Coisas Que Acontecem Nos Céus Deus Quer Que Eu E Você Experimente Isso Hoje Deus Está Fazendo Uma Coisa Nova E Eu E Você Não Podemos Ficar De Fora Queridos Desse Mover Sobrenatural De Deus A A A Nuvem Andou Neste Lugar Tome Tome A Sua Cabana Saia Daquele Lugar De Conforto Desmonta Ela E Vamos Para Esse Novo Lugar Onde Deus Está Nos Chamando Onde Deus Está Nos Levando Nós Temos Aprendido Queridos Que Quando Nós Temos Uma Promessa De Deus Nós Visualizamos Essa Promessa Logo Depois Nós Confessamos Essa Promessa E Perseveramos Nessa Promessa Essa Promessa Se Tornará Uma Realidade Dentro Deste Contexto Deus Está Nos Dizendo Que Para Eu Viver O Novo De Deus São Três Princípios Simples Esqueça O Que Se Foi Confie No Que Ele Está Fazendo E Creia Que Ele Lhe Dará Um Futuro Abundante Só Isso Este Texto Nos Ensina Que Foi Um Versículo Está Lá 21 e 22 Foi O Nosso Decreto Do Ano 21 e 22 Que Ficou Dois Anos Estampado Aqui Do Lado Dois Anos Nós Ficamos Profetizando Isso Dois Anos E Nós Temos Aprendido Como Eu Disse Que Para Eu Receber Algo Da Parte De Deus Primeiro Eu Recebo Uma Promessa E Nós Temos A Promessa Nas Escrituras Se Se Recebo Essa Promessa Eu Começo Visualizar Essa Promessa Depois Eu Confesso Essa Promessa E Eu Persevero Em Cima Dessa Promessa Deus Vai Se Mover Já Faz Alguns Anos Que Nós Aqui Como Igreja Temos Aprendido A Trazer Sonhos Diante De Deus Já Faz Alguns Anos Aqui Que Nós Temos Ensinado E Aprendido Que Nós Precisamos Ser Específicos Nos Sonhos Que Nós Queremos Colocar Diante De Deus E Nesta Manhã Eu Estava Orando Dentro Desse Contexto De Coisas Novas E Eu Trouxe O Meu Livro Dos Sonhos Para Mostrar Para Vocês Alguns Sonhos Que Eu Coloquei Em Janeiro Do Ano Passado Ou Melhor Em Dezembro Do Ano Passado E Esses Sonhos Eles Se Tornaram Realidade Já Faz Alguns Anos Que Os Pastores César E Ama Cláudia Eles Têm Nos Ensinado A Sonhar Com Coisas Ser Específico Com Essas Coisas Inclusive Esta Semana Você Que Tem O Seu Celular E Quer Receber Informações Da Igreja Sobre Tudo O Que Acontece Nos Dê O Seu Contato Para Que Você Entre Na Lista De Transmissão Da Igreja E Fique Sabendo De Tudo Nesta Semana Eu Vou Compartilhar Uma Ministração De 40 Minutos Da Pastora Emma Cláudia Castelhanas Ensinando Eu Estava Presente Nesta Ministração Que Eu Vou Enviar A Vocês Lá Em Bogotá Quando Ela Nos Ensina A Fazer O Livro Dos Sonhos Também Vou Enviar Duas Ministrações Que Eu Preparei Uma Fala Como Fazer Planos Vitoriosos Está No Youtube Não Está Em Público Você Não Vai Encontrá-la Só Através Do Link Que Eu Vou Enviar Como Fazer Planos Vitoriosos E Eu Vou Enviar Uma Terceira Administrações Para Vocês O Que É Uma O 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 Neste Livro Dos Sonhos Que Eu Preparei Que Inclusive Ele Foi Feito Foi Realizado Quero Convidar Vocês Vem Aqui Vocês Vão Ver Hoje No Telão Algumas Coisas Por Favor Marcos Esse Livro Dos Sonhos Queridos Se Você Tem Ele Aí Eu Já Comprei O Meu Novo Pro Ano Que Vem Está Em Branco E Esse Livro Dos Sonhos Nós Pedimos Para Personalizá-lo Ele Era Um Livro Feito Se Você Observar Aí Você Vai Acompanhar Aí No Telão Hoje Ele Está Personalizado Com Nosso Insegec Uma Família De Aliança Virando A página Existe Um Versículo Que é Isaías 43 Versículo 18 E 19 Que é Não vos Lembrei Das Coisas Passadas Nem Considerei As Antigas Ouve Com Atenção Estou Presto A Fazer Algo Novo É Isso Que Nós Estamos Falando Nesta Manhã Depois Você Vai Ver Que Para Você Conquistar Algo Você Precisa Receber Uma Promessa Está Acompanhando Comigo Uma Promessa Segundo Visualizar Terceiro Confiar Confessar E Quarto Perseverar E Aí Fala Sobre Você Fazer Os Planos Aqui Você Vai Colocar Os Dados Seu Uma Palavra Rima Depois Depois Você Vai Receber Nós Pedimos Para Personalizar E Aqui Estão Quatro Palavras Proféticas Que Nós Recebemos No Ano De 2022 Se Você Colocar O Seu Celular Aqui Nesse QR Code Você Será Destinado Para Uma Página Lá No Youtube Onde Você Vai Ver Essas Palavras Proféticas Na Íntegra E Aí Começa Eu Coloquei Alguns Sonhos Que Meus Pessoais Ministeriais Familiares No Ano Passado Alguns Deles Ainda Não Se Concretizaram Mas Eu Coloquei Diante De Deus E O Que Eu Vou Fazer Esse Ano Eu Vou Tirar Daqui Do Caderno Desse Livro Dos Sonhos E Vou Passar Para Novo Porque Eu Não Vou Desistir Dos Meus Sonhos E Novos Virão Mas Eu Coloquei Que Eu Queria Ter Um Tempo Maior De Oração Como Casal Com A Minha Esposa Devocional Mais Aprofundado Crescimento Espiritual Eu Recortei Figuras E Fui Colocando Nós Fizemos O Nosso Livro Dos Sonhos Eu Reuni Com Toda Nossa Equipe Eu E A Pastora Priscila Com Os Nossos Doze Final Do Ano Passado Cada Um Dos Doze Pegou O Seu Livro E Nós Fomos Recortando E Colocando Nossos Sonhos Diante De Deus Eu Queria Ter Uma Disciplina Diária Buscando Cinco Ministérios Eu Queria Escrever Queridos Esse Contexto Da Visão Mais Forte Ainda Convicta Do Meu Coração E Eu Fui Colocando Alguns Sonhos E Um Dos Sonhos Que Eu Coloquei Quero Que Vocês Visualizem O Que Está Escrito Aqui Conferência Profética Era Dezembro Eu Não Conhecia Um Monte De Coisa Não Sabia De Nada Do Que Acontecer Mas Nós Realizamos Uma Conferência Profética No Ano De 2023 Eu Quero Que Vocês Visualizem Isso Aqui Vê Se Vocês Conseguem Ler O Que Está Escrito Vamos Ver Se Dá Para Aproximar Aqui Dá Para Vocês Visualizar E O Que Está Escrito Ali Escola De Profeta Eu Acabei De Voltar De Uma Conferência De Escola De Profeta Da Costa Rica Eu Nunca Imaginava Desde 2000 Eu Conheço O Apóstolo Rony Chaves Desde 2000 Eu Acompanho O Guia Profética Para O Ano Seguinte Em Março Eu Coloquei Isso Aqui Queridos Em Dezembro Do Ano Passado Que Eu Queria Participar De Uma Escola De Profetas Em Março Eu Conheci O Pastor Nós Conhecemos O Pastor Cristian Da Costa Rica Em Novembro Deste Ano Deus Nos Levou Para Uma Escola De Profetas Aí Eu Coloquei Que Eu Queria Ler Mais Livros Livros Eu Não Sei se Eu Já Contei Aqui Para Vocês Isso Aqui Queridos É No Contexto Espiritual Por Que Porque Esse Livro Dos Sonhos Ele Tem Cinco Prioridades A Primeira Prioridade É Deus É O Contexto Espiritual A Segunda Prioridade Sou Eu Terceira Prioridade É A Família Quarta Prioridade O Ministério E a Quinta Prioridade O Secular Se Nós Colocarmos Essas Prioridades Em Sequência Que Nós Seremos Bem Sucedidos Em Algum Momento Da Minha Vida Eu Não andeis Corretamente Família Não Era Uma Prioridade Ministério Para Mim Teve Um Momento Que Era Antes Da Família E Aí Eu Fui Descobrir Por Que Eu Sofria Tanto Secular Também Na Minha Casa Teve Um Momento Que A Pastora Priscila Colocava O Secular Antes De Algumas Coisas Por Que Nós Sofremos Tanto Até O Momento Que Nós Entendemos Que Deus Eu Família Ministério E Secular São Prioridades A Ser Seguidas Nós Somos Abençoados Essas Foram As Prioridades Que Eu Coloquei Aqui No Meu Contexto Espiritual Depois Vem Vamos Continuar Aqui Queridos Eu Coloquei Eu Aqui Está Eu Opa O Eu Apagou Ali Eu Coloquei Aqui Que Eu Precisava Neste Ano Eliminar Alguns Tipos De Alimento E Adicionar Outros Tipos De Alimento Eu Ia Fazer Uma Reeducação Alimentar Hora Que Aparecer Vocês Vão Ver Está Aqui Coloque Aqui Por Favor Elimine Adicione Reeducação Alimentar Eu Comecei Esse Ano Com 96 Kilo Estou Terminando Com 75 Mudei Minha Alimentação Era Meu Sonho Eu Precisava Eu Quero Viver Mais Mas Eu Coloquei Aqui Também Que Eu Queria Dormir Tal Hora E Acordar Mais Cedo E Eu Coloquei Sonhos Eu Fui Colocando Os Meus Sonhos Diante Do Senhor Aí Eu Coloquei Olha Só Vamos Ver Se Vocês Conseguem Visualizar Uma Livraria Que Tinha Aqui Na Igreja Era Isso Aqui Que Vocês Estão Vendo Opa Estão Vendo Nada Estão Vendo Ali Era Um Sonho Olha Hoje Estou Mostrando O meu Livro Dos Sonhos Para Vocês Eu Coloquei Como Família Eu Queria Ter Mais Tempo Com A Minha Família Se Você Olhar Aqui Bem Pertinho Você Vai Ver Eu A Priscila E A Gabi Olha Que Lindos Nós Estamos Aqui Eu Queria Ter Mais Tempo Com Os Meus Pais Por Dez Anos Que Eu Estava Aqui Queridos Eu Só Conseguia Visitar Meus Pais Uma Vez Por Ano Esse Ano Eu Consegui Visitar Nossos Pais Duas Vezes Por Ano E Eu Fui Colocando Queria Que Deus Abençoasse Mais Eu Coloquei Aqui As Mãos Abençoando Meus Gatinhos Meus Animais Nossos Animais Não Ficaram Doentes Esse Ano Foram Cuidados Eu Já Estou Orando Pelo Casamento Da Minha Filha Viu Queridos Gabi Está Aqui Aí Veio O Contexto De Eu Estava Ali Na Família Aí Veio Ministério Eu Coloquei Aqui Vários Propósitos Diante Do Senhor Como Ministério Dá Uma Focada Nesse Aqui Que Que Vocês Estão Vendo Aqui Era Um Sonho Meu Quem Aqui Já Conheceu A Rede Kids E Assim Eu Fui Fazendo Queridos Eu Tenho Um Sonho Ano Passado Faz Dez Anos Que Estou Aqui Pastor Férez Pastor Aliana São Prova Diz Orando Deus Só Que Eu Fui Específico Esse Ano Filma Aqui Eu Tirei Foto Do Salão De Um Terreno Que Nós Tínhamos Em Taubaté Olha Ele Aqui Do Lado Eu Coloquei A Escritura Com Quantos metros Tem Endereço E Comecei Orar De Senhor Esse Ano Eu Vou Vender Esse Terreno Nós Vamos Vender Igreja Vai Vender Nós Foi Colocar No Meu Livro Dos Sonhos E Eu Fui Colocando Meu Livro Dos Sonhos Não Vou Entrar Em Detalhes Bazar Da Pastora Priscila Aqui Hoje A igreja Tem Um Bazar Fixo Tá Aqui Queridos Ministério Depois Eu Vou Contar Sobre O Ministério Uma Outra Ocasião Obrigado Eu Quis Trazer Queridos Esse Nosso Meu Livro Dos Sonhos Porque Eu Tenho Recebido Os Meus Sonhos Que São Colocados Diante De Deus Deus Tem Ouvido Mas Você Precisa Ser Específico Seja Específico Nós Vamos Ouvir Daqui Para o Final Deste Ano Muitos Outros Testemunhos Do Que Deus Vem Fazendo Queridos Deste Obrigado.